Essa é a do verão, hein? Todo mundo vai fazer com a gente, bota o dedinho em cima, bota o dedinho em cima Olha a viatura da paixão, a viatura da paixão, a viatura da paixão, cuidado, cuidado eu vou prender seu coração Mas olha a viatura da paixão, a viatura da paixão, a viatura da paixão, a louça Linas, eu vou prender seu coração Bota a mão pra frente, bota a mão pra frente, todo mundo vai Vou na parede, vou na parede, vou na parede, vou na parede, vou na parede Mas olha a viatura da paixão, a viatura da paixão, olha a viatura da paixão, cuidado, cuidado eu vou prender seu coração Mas olha a viatura da paixão, a viatura da paixão, a viatura da paixão, cuidado Alô, Leal, abacaxi, larga o som aí, vai, vamos nessa! Vai! Marcelo e os pontos nesse Aí ele gosta, né, negão? Eu adoro! Ligo demais, Marquinhos, todo mundo vem, vem! Alô, gatinha, preste atenção, lá vem Tiago doidão com a viatura da paixão Alô, gatinha, preste atenção, vê se é o madeirata, todo mundo sai do chão Vou na parede, vou na parede, vou bora Vai tomar geral Vou na parede, vou na parede, vai tomar geral Vou na parede, vou na parede, vai tomar geral Eita, palpa, 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 eu já tô passando mal Vendo em cima, vem! Mas olha a viatura da paixão, a viatura da paixão Olha a viatura da paixão, cuidado, cuidado eu vou prender seu coração Diz aí que eu não vivo, mas olha a viatura da paixão Toca aí, Minas Gerais, é tudo imagina Olha a viatura da paixão Todo mundo vai sair do show agora Vem, vem, vem Alô, Caíque Gomes Tamo junto e misturado, hein, pai Alô, Felipe, pequena abraço, irmão Todo mundo no swing do Madeirada, Marquinhos Vem, vem Alô, gatinha, preste atenção Lá vem Tiago doidão com a viatura da paixão Alô, gatinha, preste atenção Esse é o Madeirada, todo mundo sai do chão Vou na parede, vou na parede, vou na parede, vou na parede, vou na geral Vou na parede, vou na parede, vai tomar geral Vou na parede, vou na parede, vai tomar geral Eita, pa, 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 eu já tô passando mal O tempo em cima, quero ver todo mundo Olha a viatura da paixão Tá lindo você fazendo embaixo, hein, linda? Vamos nessa Vai Mas olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado, eu vou prender seu coração Vem, vem, vem Olha a viatura da paixão Vem, vem A viatura da paixão Olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado Todo mundo sai do chão E eu não sou barrigudinho, eu tenho um toboguê do amor Vamos nessa Vem, vem E eu não sou barrigudinho, eu tenho um toboguê do amor Coisa linda, Madeira E esse é do verão Sucesso do Madeirada Soca pra cima de onde o vagabundo Madeira da tua rocha, aqui a madeira é pesada A galera já conhece essa aí, não é? Olha que eu não faço resumo e não frequento a academia Com batata frita e hambúrguer todo dia Você que gosta daquela barriga de tanquinho Não sabe o que é fazer amor com o gordinho E aquele cara malhadão gosta de tomar bomba Ele não liga pra mulher, só liga pra maromba Vou bem novinha, vou te dar o meu amor Isso aqui não é barriga, é o tobogando, amor Eu não sou barrigudinho, eu tenho o tobogando, amor Que lindo, a galera fazendo um passinho, hein, doidão E eu não sou barrigudinho, vai no chão, vai Olha, sentou, escorregou E encaixou, encaixou, encaixou É o tobogando, amor Vai Sentou, escorregou Atenção, a galera que saliu, é o seu passinho Vai, vai E oh, 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 oh Eu não sou barrigudinho, eu tenho o tobogando, amor Todo mundo é roçando, vai Oh, 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 oh E eu não sou barrigudinho, eu tenho o tobogando, amor Alô, Caíque Gomes, meu parceiro Pode empurrar que isso é madeirada, viu, filho Olha que eu não faço resumo e não frequento a academia Como um batata frita e hambúrguer todo dia Você que gosta daquela barriga de tanquinho Não sabe o que é fazer amor com o gordinho E aquele cara malhadão Gosta de tomar bomba, ele não liga pra mulher Só liga pra maromba, vou vem novinha, vou te dar o meu amor Isso aqui não é barriga, é o tobogando, amor E oh, 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 oh Eu não sou barrigudinho, eu tenho o tobogando, amor A galera aqui na frente tá fazendo certinho, hein E eu não sou barrigudinho, agora o passinho, vai Olha, sentou, escorregou E encaixou, encaixou, encaixou É o tobogando, amor Sentou, escorregou E encaixou, encaixou E oh, 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 oh Eu não sou barrigudinho, eu tenho o tobogando, amor Carroço, carroço E eu não sou barrigudinho, eu tenho o tobogando, amor Joga pra cima aí de um vagabundo, papai Todo mundo vem fazendo sucesso do Madeirada Pra todos os cozinhos, hein Aqui a madeira é pesada Madeirada quem lançou, o passinho explodiu Todo mundo vai fazer a dança do pescocinho Madeirada quem lançou, o passinho explodiu Agacha um pouquinho, hein, pra fazer o passo Todo mundo vive, vive, vive Pê, 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 pê Madeirada do Rocha, aqui a madeira é pesada Madeirada quem lançou, o passinho explodiu Todo mundo vai fazer a dança do pescocinho Madeirada que lançou, o passinho explodiu Todo mundo vai fazer Pescozinho, pescocinho, pescocinho Tá lindo todo mundo vai fazer Pescozinho, pescocinho Pescozinho, pescocinho, pescocinho Pescozinho, pescocinho Essa é a do velho do mundo, vem, vem, pescocinho Chute um vagabundo, chute um vagabundo Vem, 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 vem Vem, vem, pescocinho Pescozinho, pescocinho Pescozinho, pescocinho Pescozinho, pescocinho Pescozinho Aí, Thiago doidão É o seguinte Ela pode ser gostosa, pode ser delícia Mas o momento agora é a friboi Pescozinho Pode ser gostosa E até bonitinha Mas a carne do momento é friboi Não é galinha Pode ser gostosa Até bonitinha Mas a carne do momento é friboi Não é galinha Vem, vem Pergumento, avô Maquiagem emprestada Do que do baratão E sua onda recalcada Posta no Facebook Fotos provocantes Quer ser a atual Mas não serve pra amante Olha, menina Escuta o que eu vou te dizer Não é porque é gostosa Que eu vou pegar você Pode ser gostosa E até bonitinha Mas a carne do momento é friboi Não é galinha Todo mundo vai mexer E nem a 60 é show Meu parceiro velhinho Tá tomando todas aí Legal Valeu, filhinho Tamo junto, legal Que a bandeira é pesada Olha, perfume do avô Maquiagem emprestada Look do baratão E só anda recalcada Posta no Facebook Fotos provocantes Quer ser a atual Mas não serve pra amante Olha, menina Escuta o que eu vou te dizer Porque é gostosa Que eu vou pegar você Filhinha Vai Pode ser gostosa E até bonitinha Mas a carne do momento é friboi Não é galinha Pode ser gostosa Que o de um vagabundo joga baixinho Galera de Salinas cantando comigo Quero ouvir isso aí, galera Vem Pode ser gostosa Mas a carne do momento é friboi Joga a mãozinha pra cima Pode ser gostosa Até bonitinha Mas a carne do momento é friboi Não é galinha Pode ser gostosa E até bonitinha Mas a carne do momento é friboi Não é galinha Pode ser gostosa Madeirada tá lançando uma nova sensação Na arte de amar a mais nova posição Eu sei que ela gosta e não tem restrição Atenção Salinas, vai, vai, vai Tá comendo o chão, tá comendo o chão Em cima do sofá, na banheira e no colchão De qualquer jeito é bom, não importa a posição Eu sei que ela gosta e não tem restrição Porque é mais gostoso, vai, vai Tá comendo no chão, tá comendo no chão, tá comendo no chão, tá comendo no chão, tá comendo no chão E swing aí, Jojo, vagabundo E swing é esse aí, tia? É o swing do Jojo, vagabundo E a galera de Salinas no balanço Todo mundo fazendo balanço aí, ó Ei, moça, ei, moça Tu vai pra balada e quando bebe fica louca E aí, moça Vem, vem, vem Ei, moça, ei, moça Psss, vai Vou colocar com força 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 Volta no swing Vai, 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 vai Essa é a cara dela Necessidade ainda pela porta, o amor Essa é a cara dela Essa é a cara dela Essa é a cara dela E hoje em dia as coisas vão mudar Sou do carona pra que me dá Sou do carona pra que me dá Eu só dou carona pra que me dá Eu só dou carona pra que me dá Só dou carona pra que me dá Sou do carona pra me dá Vou contar como é que é de um marquinho Bora Necessidade ainda pela porta, o amor, o lajanela E aí? Essa é a cara dela 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 Necessidade ainda pela porta, o amor, o lajanela Essa é a cara dela 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 Agora é assim, de hoje em diante, hein? De hoje em diante as coisas vão mudar Sou do carona pra que me dá Só do carona pra que me dá Só do carona pra que me dá Tá lindo essa galera aí, ó Tá lindo essa galera dançando aí, ó Todo mundo vem fazendo, vem, vem Dá, 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 dá do carona A galera tá dançando linda ali, Marquinhos Todo mundo se jogando na pegada do Madeirada, pai Quem quer carona aí? Ah, desse jeito ninguém quer carona, né? Todo mundo vem Madeirada Sai do choro, sai do choro, meu filha Tá em perigo, né? O Madeirada vai salvar você Todo mundo vem Tá em perigo e não sabe o que fazer Preste atenção no que eu vou te dizer Você conhece, já ouviu falar Quando eu gritar, você vai ter que chamar Chama, chama Eu chamo o Batman pra mim Chamo o Batman pra mim Bate, Batman pra mim Bate, Batman pra mim Bate, Batman pra mim Vai, vai, vai Chama, chama Chama o Batman pra mim Chama o Batman pra mim Bate, Batman pra mim Tá em perigo e não sabe o que fazer Preste atenção no que eu vou te dizer Você conhece, já ouviu falar Quando eu mandar, você vai ter que chamar Chama, chama Eu chamo o Batman pra mim Chama o Batman pra mim Chama o Batman pra mim Eu chamo o Batman pra mim Chama o Batman pra mim Chama o Batman pra mim Bate, Batman pra mim Pra cima, pra cima, pra cima, vai Batman, Batman Chama o Batman pra mim Chama o Batman pra mim Eu chamo o Batman pra mim Chama o Batman pra mim Batman, Batman pra mim Eu chamo o Batman, Batman Vem, 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 vem Tá em perigo, Thiago? Batman, Batman Agora eu não vi que te vem em perigo, é só chamar o Batman Batman, Batman Chama! Passeu do Nilson.net Ô, sinto o rei, sinto o rei Ô, sinto o rei, sinto o rei Ô, sinto o rei, sinto o rei Eu não tô nem aí, eu pego e sinto o rei Alô, Kaique Gomes, meu parceiro Isso é madeirada Madeirada, tua rocha Aqui a madeira é pesada Você conhece uma loirinha que tem o olho e a sacana Quem é? Essa é a Ana Essa é a Ana E aquela piriguete Que nunca tá sozinha Quem é? É a Renatinha É a Renatinha E aquela exibida Que só anda no Face E essa é a Grace E essa é a Grace E o nome da gostosa Que põe gaia no marido Deus do céu, essa não posse Essa eu não digo Juliana, Pauliana, Adriana, Gabriela Mas ela, Rebequinha Toda gostosinha Eu tô estourado Todas elas já peguei Eu não tô nem aí Eu pego e sinto o rei Sinto o rei, sinto o rei Ô, sinto o rei, sinto o rei Vem, né? Ô, sinto o rei, sinto o rei Eu não tô nem aí Eu pego e sinto o rei, sinto o rei Eu sinto o rei, sinto o rei Eu não tô nem aí Eu pego e sinto o rei Viu, Cezinha? Falou, meu parceiro é de estourar Dá um isque aí pra mim, legal Você conhece uma loirinha que tem o olhar sacana Essa é a Ana, essa é a Ana E aquela piriguete que nunca tá sozinha Quem é, Juliana? É a Renatinha, é a Renatinha E aquela exibida que só anda no Face Essa é a Grace, essa é a Grace E o nome da gostosa que põe gaia no marido Vixe, essa não posso Essa não digo Juliana, Daniela Marcela, Micaela A Rocha, minha delícia Vem toda gostosinha E eu tô estourado Mas ela já peguei Eu não tô nem aí Eu pego e sinto o rei, sinto o rei Sinto o rei Eu sinto o rei, sinto o rei Eu sinto o rei, sinto o rei Eu não tô nem aí Eu pego e sinto o rei, sinto o rei Sinto o rei, sinto o rei Sinto o rei, sinto o rei Tô tudo bem Eu sinto o rei, sinto o rei Eu não tô nem aí Eu pego e sinto o rei Se a promoções de Pontes Claros Tamo junto aí embaixo, hein, sacana Madeira da tua rocha Valeu, Léo Aqui a madeira é pesada Eu sinto o rei, viu, filha Aí, tio, tio, vagabundo Esse cara tá foda, viu, véi Não tem dinheiro, mas só quer andar na moda Madeira da tua rocha Aqui a madeira é pesada É foda, é foda Eu não tenho dinheiro, mas quero andar na moda É foda, é foda Eu não tenho dinheiro, mas quero andar na moda Chegou sexta-feira, quero me divertir Eu passo a mão num bolso, nem o conto pra sair E a minha namorada interesseira me enguessou Acabou o meu dinheiro, acabou o seu amor É foda, é foda Eu não tenho dinheiro, mas quero andar na moda É foda, é foda Eu não tenho dinheiro, mas quero andar na moda Eu gosto de uísque, eu gosto de xandom Eu amo essa mulher e ela quer tudo do bom Eu ando de Megane, camisa da Armani E o meu perfume é Black do Paco Rabanne É foda, é foda Eu não tenho dinheiro, mas quero andar na moda É foda, é foda Eu não tenho dinheiro, mas quero andar na moda E chegou sexta-feira, quero me divertir Eu passo a mão num bolso, nem o conto pra sair E a minha namorada interesseira me enguessou Acabou o meu dinheiro, acabou o seu amor É foda, é foda Eu não tenho dinheiro, mas quero andar na moda É foda, é foda Eu não tenho dinheiro, mas quero andar na moda Eu gosto de uísque, eu gosto de xandom Eu amo essa mulher e ela quer tudo do bom Eu ando de Megane, camisa da Armani E o meu perfume é Black do Paco Rabanne É foda, é foda Eu não tenho dinheiro, mas quero andar na moda É foda, é foda Eu não tenho dinheiro, mas quero andar na moda É foda, é foda Eu não tenho dinheiro, mas quero andar na moda É foda, é foda Eu não tenho dinheiro, mas quero andar na moda É foda, é foda Eu não tenho dinheiro, mas quero andar na moda Valeu, hein, do céu, os meus parceiros Acero News.net Mas ela vai tremer no fundo Ela vai tremer no fundo E ela vai tremer no fundo E ela vai tremer no fundo E ela vai tremer no fundo Atenção, galera de Salinas Todo mundo vai tremer no fundo Tudo de motor, tudo de motor Tudo de motor, tudo de motor Vai no sol Tudo de motor, tudo de motor, tudo de motor Tudo de motor, tudo de motor E a galera vira roda, você não se vai Vai, vai Mas ela já ligou o motor Ela vai tremer o bumbum Ela já ligou o motor Vai no swing, negócio E ela já ligou o motor Ela vai tremer o bumbum Atenção, meninas, solteiras de Salinas Vai, vai Não prova Ela vai tremer o bumbum Ela vai tremer o bumbum Mas ela já ligou o motor, ela vai tremer o bumbum Mas ela já ligou o motor, ela vai tremer o bumbum Já é juiz que juliano que ela treme o bumbum Treme, 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 treme Treme, 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 treme Teme, 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 assim Suíga, léu, abacacinho Aí, Thiago, doidão As novinhas gostam de tremer o chão daquele jeitinho, viu, legal? Olha a dancinha do gay E olha a dancinha do gay E olha a dancinha do gay Vem, 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 vem Congela, descongela Vem, vem, vem Mas queima ela, queima ela, queima ela Queima, queima, queima ela Queima ela, queima ela, queima, queima, queima ela Queima ela, queima ela, queima ela Agora eu vi esse mesmo, bicha, vem O pumbum do Guê não é mano, o pumbum gay é durinho Vem durinho, né? Abraço meu parceiro, você é só lá voltando aí, humberto Mas o pumbum do Guê não é mano, o pumbum gay é durinho Vem no pumbum durinho, vem gostando Você tá linda dançando aí embaixo, hein, bicha? Vai, vai Bata, rebata, congela, descongela Queima ela, queima ela, queima, queima, queima ela Alô Sorola, alô Rodrigão, todo mundo Tamo junto e misturado e vai Vamos aos dois velhos, vamos ver Olha a dancinha do gay Ei, ei A dancinha do gay Ei, ei, ei E olha a dancinha do gay Ei, ei A dancinha do gay E o passeio é bem gostoso, é bem gostoso, vem, vem Bata, rebata Rivelino Tá dançando, vem, vem Mas queima ela, queima ela, queima ela Queima, queima, queima ela Queima ela, queima ela Queima, queima, queima ela Queima, queima, queima Queima ela, queima ela Mas o bumbum do gay O bumbum gay é durinho Vambora É durinho Olha que bumbum durinho Mas o bumbum do gay O bumbum gay é durinho Espira o bumbum durinho Todo mundo vem fazendo com a gente Bata, rebata, congela, descongela Queima, queima ela Queima, queima, queima ela Queima ela, queima, queima, queima ela Queima ela, queima ela Queima Jesus Queima ela, queima ela Queima, queima, queima ela Vambora Jojo vai na bunda Isso é madeirado, hein, Marquinhos Ao vivo em Salinas, neguinho Minas Gerais é bom demais Alô, Felipe, aquele abraço, hein, pai Uma vida da tua rocha Vou fazer o que é a nova onda do verão E é gostoso demais E a galera gosta, vai De cima, embaixo De frente ou de costa E a erra, de baixo E a gente, amigo Vai na coreografia, queima Ou na novinha Sai do chão, salina Vai, vai Ou na novinha Quando o mundo vem, vambora Eu vou fazer o que é a nova onda do verão É gostoso demais E a galera gosta, vai De cima, embaixo De frente ou de costa E a galera, assim, vai Vai na coreografia Vai na novinha Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai na novinha Vai, vai, vai 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 Isso é que é madeirado ao vivo em Salinas, mãe Eu vou fazer o que é a nova onda do verão É gostoso demais E a galera gosta Em cima, embaixo De frente ou de costa Vai, vai, vai Vai na coreografia 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 Todo mundo vem, todo mundo vai E isso ainda é gostoso, é esse ali E a vida é pesada Esse é o passo, hein? Do verão Todo mundo de Salinas vai fazer com a gente assim Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Agora sim, bebê! Se liga aí, galera Na dança do verão Eu vou te ensinar Preste atenção A dança é muito fácil Vou te ensinar o passo Não tem complicação Se liga no que eu faço Mãozinha na frente Todo mundo vai! Passeão pra trás A rocha é gostosa A rocha é gostosa É assim que se faz Dá minha mãozinha na frente Passeão pra trás A rocha é gostosa A rocha é gostosa É assim que se faz Mãozinha na frente Passeão pra trás A rocha é gostosa A rocha é gostosa É assim que se faz É assim A rocha é gostosa A rocha é gostosa Passeão pra trás A rocha é gostosa A rocha é gostosa A rocha é gostosa Não tem complicação Não tem complicação Se liga no que eu faço Mãozinha na frente Passeão pra trás Passeão pra trás A rocha é gostosa A rocha é gostosa É assim que se faz A rocha é gostosa A rocha é gostosa A rocha é gostosa A rocha é gostosa É assim que se faz Tira o pé do chão Mãozinha na frente, a rocha é gostoso É assim que se faz Mãozinha na frente, passinho pra trás Mãozinha na frente, passinho pra trás Olha o passinho do morfim, é assim, vem, 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 vai Um, dois, três, vai, um, dois, três, vai, um, dois, três, vai Que coisa linda, mina Essa também é nossa, hein? Badeirada no seu noção que é sucesso Eu tô solteiro, tô solteiro, eu sou fuleiro, eu sou raparigueiro, eu sou raparigueiro E aí? Eu tô solteiro, tô, eu sou fuleiro, galera de Salinas joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Aí meninas, tô solteiro, tô naquele jeitinho, viu, hein? Badeirada na tua rocha, aqui a bandeira é pesada Olha que a mulher me deixou pensando que eu ia chorar Mas ela se enganou, eu fui direto pra um bar Tava avançado dessa vida de prisão Bebê, rapariga, agora é minha curtição Meu telefone agora já não para de tocar Mulherada me ligando pra curtir agora Vem! Eu tô solteiro, tô, eu sou fuleiro, eu sou raparigueiro, eu sou raparigueiro E aí? Eu tô solteiro, tô, eu sou fuleiro Joga a mãozinha pra cima, todo mundo, vem, 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 vem Eu tô solteiro, tô, eu sou fuleiro, eu sou raparigueiro Eu sou raparigueiro, eu tô solteiro, tô, eu sou fuleiro Joga a mão pra cima só quem tá solteiro e tira o pé do seu Olha que a mulher me deixou pensando que eu ia chorar Mas ela se enganou e eu fui direto pra um bar Tava cansado dessa vida de prisão Bebê, rapariga, agora é minha curtição Meu telefone agora já não para de tocar Mulherada me chamando pra curtir Vem! Vem! E vem! Eu tô solteiro, tô, eu sou fuleiro, eu sou raparigueiro Eu sou raparigueiro, eu tô solteiro, tô Jô, Jô, vagabundo, joga baixinho A galera de Salinas com a mãozinha pra cima, vai! E vem! E vem! Eu tô solteiro, tô, só quem tá solteiro Só joga a mãozinha pra cima aí, vai, 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 vai Eu vem! Eu tô solteiro, tô, eu sou fuleiro, tô, eu sou fuleiro Eu sou fuleiro, joga a mão pra cima, já, 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 já E vem! Eu tô solteiro, tô, eu sou fuleiro, eu sou raparigueiro Eu sou raparigueiro, todo mundo arroçando bem gostoso Vai, vai! Eu sou fuleiro, eu sou raparigueiro, eu sou raparigueiro Alô, Gil Tavares, meu parceiro Pode empurrar aqui, isso é a madeirada, hein Alô, Mil, abre o paredão e salta o Sonegal Quem gostou, dá um gritinho, aê Atenção, mulherada de Salinas Essa vai pras meninas da faculdade, hein Madeira da tua rocha Aqui a madeira é pesada Acervo News.net Paga de gatinha, estuda em faculdade Mas a cabecinha anda cheia de maldade Não aguenta ver o reggae e o pagode Ela mata a aula, todo mundo arrojando Paga de gatinha, estuda em faculdade Mas a cabecinha anda cheia de maldade Não aguenta ver o reggae e o pagode Ela mata a aula e com ela ninguém pode Não tá nem aí, é pra anatomia E português, história, nem biologia Pra ela é só o sexo que é maravilhoso Só anda pesquisando Quem é que faz gostoso, 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 gostoso Quem é que faz gostoso, 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 gostoso Vem no swing, vem, vem, vem Olha quem é que faz gostoso, gostoso, gostoso Arrocha, arrocha Quem é que faz gostoso, 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 gostoso Quem é que faz gostoso, é Marquinhos Daquele jeitinho, viu, mãe? Isso é madeirada Galera de Salinas, arrochando bem gostoso Vou pagar de gatinha, estuda em faculdade Mas a cabecinha anda cheia de maldade Não aguenta ver o reggae e o pagode E ela mata a aula e com ela ninguém pode Ou não tá nem aí, é pra anatomia E português, história, nem biologia Pra ela é só o sexo que é maravilhoso Só anda pesquisando Quem é que faz gostoso Quem é que faz gostoso, 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 gostoso Quem é que faz gostoso, olha quem é que faz gostoso Gostoso, 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 gostoso Quem é que faz gostoso, olha quem é que faz gostoso Gostoso, gostoso, quem é que faz gostoso Gostoso, 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 quer saber novinha quem faz gostoso? Então vem no swing da madeira, vem, 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 vem E é só ligar, sete, três, oito, oito, quatro, dois, trinta, nove, dois Mandeira na sua rocha, aqui a madeira é pesada E a minha boca tem mel, o meu corpo tem açúcar Viuza, viuza, viuza e abusa E o meu corpo tem açúcar Viuza, viuza e abusa Isso é madurada Eu não sei o que acontece com a mulherada Aqui em Salina sou o rei da farada Não gruda, pussifica, fica toda sanhada Me liga toda noite pra sair pra balada Não sei o que acontece mas elas grudam em mim Sou bonito, sou gostoso, foi mamãe que fez assim A minha boca tem mel, meu corpo tem açúcar Viuza, viuza, viuza e abusa Todo mundo na rocha Viuza, viuza e abusa A minha boca tem mel, meu corpo tem açúcar Viuza, viuza e abusa A minha boca tem mel, meu corpo tem açúcar Viuza, viuza e abusa Eu não sei o que acontece com a mulherada Aqui em Salinas eu sou o rei da farada E ao gruda, pussifica, fica toda sanhada Me liga toda noite pra sair pra balada Não sei o que acontece mas elas grudam em mim Sou bonito, sou gostoso, foi mamãe que fez assim E a minha boca tem mel, meu corpo vai Viuza, viuza e abusa A minha boca tem mel, meu corpo tem açúcar Galera de Salinas fazendo passinho e cantando Viu, viu E a minha boca tem mel, arroz, 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 me usa Vai, vai E a minha boca tem mel, meu corpo tem açúcar Mãozinha pra cima, vem, vem, vem Para de mentira, para que tá feio Todo mundo sabe que tu não tem dinheiro Passa no Facebook, foto de ostentação Vive de Godelli, quer dar uma de padrão Alô Marquinho Ó de Maria, o que é isso, bicho Vamos cantar a história desse cara aí, Marquinho Vamos embora Vamos embora, pai Vida de Instagram, só boniteza, né? Lindo isso Lindo isso É assim, ó O carro que tu anda É Pokémon A camisa da Lacoste É do Paraguai O boda é da John John Rossificado Só quem não te conhece é quem cola do teu lado Vive de mentira e sumir da agonia Se vê do camarote, eu já sei, é cortesia Para de mentira, para que tá feio Todo mundo sabe que tu não tem dinheiro Passa no Facebook, foto de ostentação Vive de Godelli, quer dar uma de padrão Para de mentira, para que tá feio Todo mundo sabe que tu não tem dinheiro Passa no Facebook, foto de ostentação Vive de Godelli, quer dar uma de padrão Aí é foda, viu Tiago Aí é foda O cara só quer contar vantagem, né pai? Só a riqueza Agora sim, vem, vem, vem O carro que tu anda É Pokémon A camisa da Lacoste É do Paraguai O boda é da John John Rossificado Só quem não te conhece é quem cola do teu lado Vive de mentira e sumir da agonia Se vê do camarote, eu já sei, é cortesia Vem, para de mentira, para que tá feio Todo mundo sabe que tu não tem dinheiro Passa no Facebook, foto de ostentação Vive de Godelli, quer dar uma de padrão Para de mentira, para que tá feio Todo mundo sabe que tu não tem dinheiro Passa no Facebook, foto de ostentação Vive de Godelli, quer dar uma de padrão Para de mentira, para que tá feio Todo mundo sabe que tu não tem dinheiro Passa no Facebook, foto de ostentação Vive de Godelli, quer dar uma de padrão Para de mentira, para que tá feio Todo mundo sabe que tu não tem dinheiro Passa no Facebook, foto de ostentação Vive de Godelli, quer dar uma de padrão Todo mundo sabe que tu não tem dinheiro Se você quer amor, eu dou Se você quer amor Qualquer beijinho eu dou, quer carinho eu dou Qualquer amor, pede que eu te dou Qualquer beijinho eu dou, quer carinho eu dou Atenção galera de Salцу, joga pai Qualquer B língua, quê carinho quer Swing é pra pai Academia Meg estilo fitness, todo mundo no swing Amor Diogo, meu parceiro Se você quer amor, eu dou Se você quer amor Se você quer amor, eu dou Quer amor, mãe, então vem com a madeira desse Vem, vem, vem Tome, 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 tome Tome, 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 t Vai, vambora! Aí, tio-jão vagabundo, vai no swing, legal! Alô, Soró, alô, Rodrigão! Vai, vai, vai! Veras Mil quebrando tudo, só pra esse funil, Everton Costa! Vai, vai! Coisinha, coisinha! Ave Maria, Marquinhos! Que diabo é isso, rapaz? É o que é isso? Nossa Senhora! Compre o telefone, telefone, telefone! Madeira, aí, uó, Shi? Aqui a madeira é pesada! Bare, tem um aqui nessa orelha aqui, ó! Nessa orelha! PÁ! Acender os compromete Eu dentroi da minha cama e não consegui dormir Pura e feia um bar, igual um da telefone e não dormi Não consegui dormir Não consegui dormir Deita na minha cama e não consegui dormir Não consegui dormir Pura e feia um bar, igual um da telefone e não dormi Como é que é? Não consegui dormir Chama os meninos, a mulher e minha sogra Juntei minha galera pra matar muriçoca Já que o veneno não resolveu Dá palma na mão, quem vai matar sou eu Mata, mata Mata muriçoca Mata muriçoca Mata, mata Mata muriçoca Dele uma mãozada e acertei minha sogra Mata, mata Julião vem Mata muriçoca Mata, mata Mata muriçoca Não sei não, mas não sei não é muriçoca não, rapaz É um passarinho, um negócio desse Todo mundo vem Bota me sumir Madeirada do Arrocha Gostaria de chamar aqui em cima do palco Meu parceiro Dan Ventura E os meninos Alô Dan Alô Tiago Deixa comigo pai Eu tenho seu especialista em matar barata Mata muriçoca Caciri, caranguejo O que vier Eu tô passando, vai Detei minha cama e não consegui dormir Não consegui dormir Não consegui dormir Meu burri feio, um bairro E até fui e não dormi Não consegui dormir Não consegui dormir Olha, deitei minha cama e não consegui dormir Não consegui dormir Não consegui dormir De burri feio, um bairro e um bairro E até fui e não dormi Não consegui dormir Não consegui dormir Chamei os meninos A mulher e minha sogra Juntei minha galera Pra matar muriçoca Só que o veneno não resolveu Na palma da mão Quem vai matar sou eu Mata, mata, mata Mata muriçoca Mata, mata Mata muriçoca Dele uma mãozada e acertei minha sogra Mata, mata muriçoca Mata, mata Mata muriçoca E surada e vai Eternamente, compadre Eita zurra Mas como eu tava dizendo A gente tem a mãe de matar barata Mata cobra Mata O Ibama que não me ouça Madeirada do Arrocha Isso é não, ventura e venenos E madeirada do Arrocha